Oi, oi meus amores, tudo bem? Eu sou a Isis Castro do Coisa de Fotógrafa e se você não tá inscrito aqui no canal ainda, se inscreve aqui embaixo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre troca de roupa em ensaio quantidade de roupa, se pode trocar, se não pode, qual o número ideal em que momento falar pro cliente trocar de roupa, prós e contras, enfim vamos bater um papo sobre isso porque tem várias dúvidas e cada um vai ver também o que funciona melhor no seu próprio trabalho pra começar, eu tenho o meu jeito de trabalhar, não é regra, não precisam fazer exatamente igual mas eu vou compartilhar com vocês, como eu sempre faço aqui no canal nos artigos, nos cursos, enfim, em todos os lugares eu sempre compartilho a maneira como eu trabalho e te dou as opções também, te explico os prós e os contras eu, particularmente, não gosto de muita troca de roupa porque qualquer tipo de pausa que você tenha na sua sessão meio que quebra o ritmo que você tava com aqueles clientes seja um ensaio feminino, um ensaio de casal, um ensaio de gestante um ensaio de bebê, de criança, de família, enfim então, qualquer tipo de mudança que você tenha que fazer é uma quebra que vai perder um pouco desse ritmo a não ser que os clientes sejam super tranquilos, super espontâneos e tal mas normalmente a gente tem aqueles clientes um pouquinho mais tímidos, né? então qualquer tipo de mudança atrapalha e depois você tem que voltar no ritmo de novo com o seu cliente, fazer eles pegarem o ritmo mesmo de novo então, troca de roupa é uma dessas coisas troca de locação também, se tem aquele tempo de deslocamento até o outro lugar mesmo sendo perto, é um tipo de quebra assim como a roupa, mesmo sendo uma troca que você deixa claro pro seu cliente que não pode demorar muito por conta da luz, por conta do tempo do ensaio e tal é uma quebra só dele ter que parar e trocar de roupa, mesmo que correndo vai pausar o seu ensaio de alguma maneira e quando voltar, você vai estar ali meio que não começando do zero, porque ele já te conhece já tá confiando um pouco mais em você mas não é a mesma coisa como se você fizesse tudo direto mas eu também não gosto de fotografar só com uma roupa, né? fazer o ensaio inteiro com uma roupa só então nos meus trabalhos, normalmente eu recomendo que os meus clientes usem de duas a três roupas e aí vem uma grande dica é diferente duas a três roupas e duas a três trocas porque duas trocas a pessoa chega com uma, faz uma troca vai com outra, faz outra troca a segunda troca ela tá indo pra terceira roupa, tá? então duas trocas são três roupas, beleza? então prestem sempre bastante atenção nisso porque pra trocar ele tem que estar com uma no começo e na hora de você falar isso pra um cliente por exemplo, bebezinho detesta trocar de roupa quase todos ele vai chorar, é uma quebra no ensaio às vezes a mãe pegou no colo vai querer parar pra dar mamar ou a criança vai começar a dormir vai perder completamente o ritmo com um casal, perde o ritmo com criança, perde mais ainda sempre auxiliem seus clientes de duas roupas três roupas a quantidade que você quiser falar e não três trocas eu sempre recomendo que a criança já chegue na sessão com a primeira roupa que vai ser usada, né? nas primeiras fotos nos meus trabalhos, de duas a três roupas pra ensaio de gestante ensaio feminino ensaio de casal normalmente pra bebê eu deixo bem claro que são duas roupas pode levar uma terceira e que se der tempo se a criança estiver bem se estiver tranquila a gente faz essa terceira mas a primeira a criança já tem que chegar com essa primeira roupa beleza? e você também precisa estipular a quantidade de roupas não só pra que você tenha esse controle mas pra que o seu cliente não venha com o armário inteiro dele dentro de uma mala e queira fotografar com todas as roupas da vida então pro seu ensaio fluir melhor e ter um ritmo melhor estipula com ele quantas roupas ele pode levar quantas roupas vocês vão fotografar pra que ele não saia frustrado e nem pra que você se sinta na obrigação de fazer aquele tanto de roupa acabar tendo um ensaio muito picotado que não fluiu legal porque tinha que ficar trocando de roupa e pra que tudo corra bem você precisa entender o timing dessas trocas quantidade você vai conseguir perceber de acordo com o que você gosta de acordo com as sessões que você faz você pode gostar de ter muita troca de roupa e que a quebra pra você é ótima então você vai ter que ver como que flui melhor pra você às vezes você não vai querer troca de roupa nenhuma você vai bater o martelo ali com o seu cliente que é uma roupa só e acabou depende também do seu tempo de sessão depende de quantas locações você fotografa depende da sua proposta de ensaio às vezes você trabalha com temas às vezes você trabalha com estúdio troca de cenário faz o seu ensaio render melhor então você precisa ver como que funciona melhor pra você aí em questão de quantidade nos meus ensaios que eu entrego uma média de 80 fotos e fotografo durante uma hora uma hora e meia as sessões que normalmente vocês acompanham que eu faço quem é aluno do MUV também consegue ver essas sessões completas vocês vão perceber ali que tem duas, três trocas três trocas não três roupas então é isso que funciona e o que eu tava falando sobre timing é que você vai perceber quando é um momento legal de trocar de roupa às vezes a luz ficou super forte você já fotografou um comecinho já fez uma boa parte do ensaio esse momento de luz ruim que não tem nenhuma nuvem e tal pode ser um bom momento de troca às vezes a criança começou a chorar e você já vai ter a interrupção por ela estar chorando ou por ser a hora de dar o mamar de dar a papinha pode aproveitar que já vai parar pra fazer essa troca às vezes uma gestante a gente tá precisando ir no banheiro leva vai com ela até um local faz ela trocar de roupa logo nesse instante combina com ela aí você fala aproveita que você já vai no banheiro leva a sua segunda roupa que aí você já aproveita e troca e depois a gente já continua porque aí você aproveita esses momentos que teve algum tipo de pausa pra beber água pra ir no banheiro a criança tá chorando pra fazer a troca de roupa pra você não voltar a fotografar e daqui a cinco minutos ah vamos trocar de roupa e uma dica muito boa é normalmente eu faço troca de roupa quando tem troca de locação então às vezes eu fotografo numa praia nessa praia tem uma parte mais de pedra que a gente fotografa no alto da pedra depois a gente vai pra parte da areia mesmo da praia e tem um outro local pertinho também que eu faço uma parte mais de mato entre ir do mato pra areia da areia pra pedra eu faço essas trocas e aí eu vou fazer a parte do mato toda com uma roupa a parte da areia toda com outra e a parte da pedra com outra então eu já visualizo isso com o meu cliente desde quando a gente tá combinando onde a gente vai fazer a sessão porque eu já penso no local pra pensar também nas roupas então eu não vou colocar a pessoa sei lá num lugar de muito verde com a roupa florida eu vou preferir uma roupa mais leve e na praia que é um lugar que tem as cores mais claras do que a árvore mato e tal eu vou falar pra ela colocar uma roupa mais florida na praia por exemplo então eu já vou casando o tipo de cor que eu vou ter no local com o tipo de roupa que eu vou recomendar que ela use tá e aí depois eu já sei o local que eu vou usar as roupas que o cliente separou e aí eu caso essa aqui vem primeiro depois vem essa depois vem aquela beleza então pensa nesse timing e essa dica que eu falei de você pensar na locação em harmonia com a roupa e fazer essas trocas quando você tiver que ter troca de locação funciona muito rende muito o ensaio porque você já vai ter essa quebra aproveita pra fazer troca de roupa e pra fechar uma coisa muito importante que vocês sempre me perguntam é de onde o cliente pode trocar de roupa alguns lugares você vai ter banheiro público outros lugares você vai estar na casa do cliente ele pode trocar dentro de casa mesmo no banheiro da casa dele depende do seu tipo de locação se você tá numa praia às vezes tem quiosque às vezes não tem se tiver quiosque tem que ver se o banheiro se uma pessoa que tá ali na praia se ela pode usar se for um parque tem que ver onde são os banheiros porque por exemplo aqui no jardim botânico no rio os banheiros são super distantes um do outro então tem banheiro mas às vezes a minha cliente tá de vestido ela tem que botar um short bota por baixo mesmo porque ela já entendeu que ela vai perder muito tempo indo até o banheiro voltando pra aquele lugar então assim não tem regra pronta infelizmente de onde o cliente vai trocar de roupa às vezes você pode levar alguma coisa alguma canga pra fazer uma cabaninha pro cliente às vezes o cliente vai ser super desinibido vai trocar ali mesmo se o seu cliente for de carro normalmente é assim que eu faço os meus ensaios quando não tem lugar pra trocar meu cliente troca no carro mesmo eu falo se for uma gestante alguém assim que tá com um pouquinho mais de dificuldade na mobilidade eu peço pra chegar o banco do carona todo pra trás que aí ela consegue ter um espacinho eu falo pra ligar o ar pra ficar um pouco mais confortável e a pessoa vai trocando e eu também penso na ordem das roupas por conta disso que eu falei às vezes é um vestido e depois um short ela consegue botar o short por baixo segura o vestido aqui bota a blusa por cima enfim a gente vai dando um jeito não tem nada certo que eu possa dizer que você tem que fazer pro cliente trocar de roupa banheiro procurar se informar se tem se não tem se pode usar se não pode o carro do cliente e você também pode levar sempre uma canga alguma coisa pra facilitar tem cliente que é super desinibido já troca mesmo às vezes o lugar que a gente vai fotografar não tem ninguém né então é super tranquilo você também pode usar tipo aqueles biombos que tem pra vender que fica tipo um tecido mesmo você levanta sei lá se é com um bambolê como é que faz aquilo dali mas você levanta a pessoa entra ali dentro mas eu particularmente acho que é uma trabalheira assim sem necessidade pelo menos com o meu perfil de cliente eu nunca tive ninguém que reclamou que teve que trocar de roupa dentro do carro que não tinha até porque a pessoa tá indo pra uma praia pra um parque pra algum lugar ela já imagina que não tem muita opção de lugar pra trocar de roupa e eu sempre aviso isso pra pessoa no processo de atendimento antes do dia da sessão beleza pra não ter nenhum mal entendido e gente esse passo a passo que eu ensino pra vocês aqui no canal de pouquinho em pouquinho do que fazer da parte do atendimento da parte de roupa e tal principalmente sobre ensaio eu ensino muito pra vocês e mostro na prática como funciona isso no meu curso Move que é um curso focado em direção e edição de ensaios tem mais de 10 sessões na prática pra você assistir e ver certinho como que eu faço como que eu falo com os meus clientes durante a sessão como que tem essas interrupções por choro ou pra troca de roupa vocês assistem tudo isso às vezes tem troca de maquiagem também troca de batom quer mudar o penteado vocês conseguem assistir lá dentro do Move como que eu faço todo esse processo e na minha opinião nada melhor do que você ter a prática também ver outra pessoa fazendo outra pessoa que já tá mais acostumada pra você ver o que você tá acertando o que você pode fazer diferente onde você pode melhorar essa divisão de conteúdo ajuda muito porque abre nossa mente então se você tem curiosidade de ver como que funcionam as minhas sessões o link do Move tá aqui embaixo pra você poder conhecer ver como que são as práticas o que que tá incluso o que que você vai receber ao se tornar aluno e eu quero muito te ver lá porque eu tenho certeza que você assim como os outros alunos vai melhorar muito seu ritmo de ensaio sua direção e a sua edição suas cores também chegando no estilo que você quer tendo um trabalho impecável beleza? espero te ver lá no Move e é isso se inscreve aqui no canal me conta o que você achou e deixa as suas dúvidas também aqui nos comentários beleza? beijo e até o próximo vídeo tchau tchau